Olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV, SM Notícias, hoje é dia 21 de dezembro de 2022, contagem regressiva para o ano novo, contagem regressiva para 2023, a partir de agora você vai participar e interagir aqui junto conosco no nosso jornalismo, tem o WhatsApp do povo, você que tem reclamações, problemas aí na sua rua, no seu bairro, o número é esse que está aparecendo na sua tela, 997824426. Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SBN, isso se inscreva, clique no gostei e ative o sininho e sejam todos bem-vindos, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo querido de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região do Brasil e do mundo. Aqui em Santa Bárbara, hoje pode faltar água, hein? Atenção, moradores ali da região de Chacras do Cruzeiro do Sul, Vale das Cigarras, em virtude de uma manutenção que está ocorrendo já desde cedo, aqui nas mediações ali do bairro, em regime de urgência, na verdade, essa manutenção, essa programação da manutenção corretiva, numa adutora que abastece esses dois bairros que eu citei. Então, pode ter oscilações, principalmente no período da tarde, hein? Então, o alerta aí para você, morador do Cruzeiro do Sul e também do Vale das Cigarras. E a saídinha de final de ano, hein? É, muitos detentos aí têm o benefício de ter a saídinha nesse final de ano. E o número está bem acima do que do ano passado. As informações que o nosso jornalismo levantou é que a Secretaria de Administração Penitenciária informou que 1.747 presos deixarão as respectivas unidades prisionais aqui na região do Polo Têxtil até sexta-feira, ou seja, até depois de amanhã. Eles deverão retornar aos presídios até terça-feira do dia 3 de janeiro do ano que vem. Então, somente americana é que nenhum detento teve autorização judicial para a saídinha de fim de ano. Essa unidade não tem presos que cumprem a pena em regime semiaberto. Mas as outras cidades, Sumaré, Hortolândia, essas sim, os presos serão beneficiados, né? Mais de 1.747, toda a nossa região do Polo Têxtil. Olha, uma loja foi roubada, né? No centro de Americana. Veja só, a polícia militar foi que atendeu a esta ocorrência. O comerciante teve a loja roubada e a PM conseguiu localizar o autor. Um comerciante de 51 anos flagrou o roubo à sua tapeçaria e confrontou suspeitos e conseguiu anotar a placa do veículo utilizado pelos criminosos e passou os dados à polícia militar. Com esses dados, a polícia conseguiu chegar até a Vila Dainese, nesse local onde um dos indivíduos estaria. E, realmente, um foi detido, agora a polícia investiga se esse roubo tem coincidência ou não a outros já praticados em comércios da cidade de Americana. Tá se preparando para o final de ano? Tá, ok. Vem aí o Natal, a ceia de Natal e a virada do ano. Tá, também, se preparando para os impostos, IPTU, IPVA. Pois é, aí que tá, IPVA. Um pouquinho mais caro a partir desse ano. Então, pode preparar os bolsos, porque, é como se diz, a nossa alegria dura pouco, né? O governo do estado de São Paulo divulgou ontem, terça-feira, os valores e o calendário para pagamento do IPVA 2023, que ficará, em média, 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual feita pela FIP, a Fundação de Institutos de Pesquisas Econômicas. O valor do IPVA varia de acordo com o levantamento dessa tabela, baseado nos valores de mercado apurados, em setembro e outubro deste ano, em comparação com o igual período de 2021. Apesar disso, o aumento foi até menor do ocorrido no ano passado, 22,54%. A questão é essa, final de ano, tá aí com festas, presentes, mas você tem que equilibrar, pode voltar pra mim aqui, Davi? Você que tá nos assistindo tem que equilibrar suas finanças, senão você vai ficar sufocado, senão você vai ter dor de cabeça no início já do ano de 2023, né? É, o famoso décimo terceiro, que eu falo que é um salário alusivo, né? É uma ilusão, porque você diz que tem um salário a mais no final do ano, mas as contas, elas dobram no início do ano com os impostos que nós, brasileiros, pagamos aqui no nosso país. Acabou? Zé Fini? É isso mesmo? Então tá bom. Pra você, uma ótima manhã, ótima tarde, ótima noite, boa quarta-feira, e amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV, SB Notícias. Mexão com você, mexão comigo, hein? E não se esqueça, o Papai Noel da Brasil pode chegar aí na sua casa, viu? E amanhã, se esqueça, o Papai Noel da Brasil pode chegar aí na sua casa, viu?